Pessoal, a gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui pro pessoal da área da saúde Esses super heróis que combateram de frente a essa pandemia e esse covid E a gente tá aqui na região Jardim Conquista, que é na zona leste de São Paulo E a gente vai fazer uma loucura de amor linda, de despedida de duas profissionais da área da saúde Que estão indo pra uma outra unidade A gente tá com o carro parado aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera A gente tá parado aqui na unidade E a nossa amiga aqui vai abrir a porta aqui, ó E a gente vai fazer um barulho danado Deixa eu mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês o carro Pra vocês verem como é que tá aqui Olha que legal, galera É uma despedida Ó, a gente tá com o carro parado aqui E a gente tá aqui na unidade O legal é que a unidade de saúde é aqui do lado E aqui é uma igreja E a gente vai fazer uma homenagem agora de despedida das meninas Então eu quero acompanhar com vocês Quero que vocês acompanhem a gente em tempo real Essa mensagem Então, vamos ver como é que vai ser Acompanha aí com a gente, pessoal Vem pra cá, Ana Paula Vem pra cá, Graciele E vocês estão sendo homenageadas Uma salva de palmas aí, pessoal Queria convidar vocês profissionais da área da saúde Pra ficarem aqui do ladinho Pra gente fazer uma mensagem linda pra vocês, meninas Pode bater palmas aí, pessoal É, amiga, eu queria que vocês ficassem ali atrás do carro As duas meninas Cadê as duas meninas da área da saúde? Isso, fica chantinho Pode bater palmas aí, pessoal Ah, que legal, que bacana Bom, meninas, antes que começar essa homenagem pra vocês Ana Paula e Graciele Vou falar uma coisinha pra vocês E de verdade É de coração É o que eu penso É o que eu sinto Mas é principalmente o que eu acredito Eu geralmente quando chego com um carro de altura de amor A reação que as pessoas têm Geralmente é olhar pra mim Pro meu carro Pra pessoa que tá recebendo a mensagem E a maioria das pessoas pensam assim Meu Deus, que mico Que vergonha Tem aquelas mulheres que falam assim Deus me livre de receber o negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro Com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem, minha amiga A mulher tem que ser diferenciada Amada Especial Olhar o amor com amor Não com ironia ou deboche É a diferença entre ser feliz e estar feliz Se vocês me permitem Eu vou falar uma coisinha de coração Se tem pessoas que merecem medalhas São vocês Que combateram de frente Tudo isso que aflorou o planeta E vocês Quantas e quantas pessoas Vocês não salvaram Sem conhecer Então vocês não tem noção do trabalho de vocês O que eu quero dizer pra você, minha amiga Pra você, minha amiga É que eu sempre falo que na vida A gente sempre vai receber Dois tipos de presentes A vida inteira Só dois O presente que tem preço E o presente que tem valor Exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um pênis, um sapato, uma blusa Presente que tem valor Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês o valor de um abraço Eu não vou fazer essa loucura de amor pra vocês duas meninas Em tom de despedida Eu vou fazer essa loucura de amor pra vocês Desejando boa sorte Porque o maior legado que vocês deixaram Estão deixando aqui Chama-se Saudade Talvez a única palavra no português que não tem tradução Só a gente que é brasileiro sabe o significado disso O que eu quero dizer pra vocês É que eu tô muito feliz Muito honrado de verdade estar aqui Vocês têm o maior patrimônio que um ser humano pode ter Na vida A força da palavra amizade Por isso, meninas, parabéns Por serem tão amadas Mas principalmente merecedoras dessa homenagem Pode bater palmas que elas merecem Pode bater palmas aí, pessoal Eu queria que vocês ficassem bem juntinhas Meninas meninas, junta bem, junta bem Quero que vocês realmente sintam-se abraçadas por vocês Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Eu não ia falar Mas como Como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro Eu vou contar Quando Quando essa galera me chamou pra dar esse presente pra vocês Essa galera se entregou de corpo e alma Tudo que vocês Estão vendo e ouvindo Tem o toque Tem o toque pessoal dessa galera E eu tô muito Muito feliz E muito E muito honrado de verdade estar aqui Que é essa galera da Ama UBS Integrada do Jardim Conquista 3 Eu Eu sei que eu faço loucura de amor Eu gosto muito de falar o que eu penso O que eu sinto O que eu acredito E Às vezes as pessoas contratam a gente Parece que a pessoa que contrata a gente Quer bregar mais Do que a pessoa que tá recebendo Essa galera foi o contrário Ninguém me deu o nome de quem tá te dando esse presente Por quê? Porque esse presente é de todo mundo que tá aqui E acredito até de algumas pessoas que não estejam aqui E isso é maravilhoso Na minha opinião Pessoal Eu acho que o maior presente que vocês estão recebendo dessa galera Não é a loucura de amor Eu acho que o maior presente que vocês estão recebendo dessa galera Chama-se Tem pouco O tempo que essas pessoas se prestaram pra dar esse presente E esse momento pra vocês Muito feliz Muito honrado de estar aqui Eu tenho Eu tenho um recadinho pra vocês, meninas Que eu recebi Com muito carinho De vocês Pra vocês E é um texto que diz Mais ou menos assim Hoje é um tempo que eu quero ter Hoje é um daqueles dias Uma dedicação Com muita humanização Mas principalmente Respeito Sendo assim Sabemos que não tem como dar errado Vocês estão seguindo um novo rumo E deixando muitas marcas em nossas memórias E em nossos corações De cada um Que esteve pertinho de vocês Por isso vamos colocar a cabeça no travesseiro Com a sensação de dever cumprido Nossa missão como seres humanos É buscarmos diariamente A perfeição E tenha certeza Que vocês Vocês cumpriram essa missão Temos total certeza Que vocês farão muita falta pra todos nós Parabéns por tudo Vocês são guerreiras Vitoriosas Mostrou pra todos nós O quanto se pode fazer Cada vez melhor Que baixar a cabeça Não é remédio pra nada Que obstáculos Foram feitos Para serem superados Que a batalha é dura Mas com fé e determinação A vitória é ceda Até breve Sintam-se abraçados Por todos Equipe Conquista Uma salva de palmas aí pessoal A de bater palmas aí Ah que legal Tem uma galera aqui Pode bater palmas aí pessoal Ah que lindo Deixa eu mostrar a galera aqui E aí noite eu vou morar por você Lindo Vocês dão um exemplo pra Pra tanta gente Eu Eu tô um pouquinho longe de vocês Tô sem máscara aqui falando no microfone Mas me cuidando também Mas eu vejo todo mundo Dando exemplo Com máscaras Respeitando principalmente Esse momento tão fácil Tão difícil Que a gente tem que se cuidar Graças a Deus a vacina chegou Espero que tudo volte ao normal Que a gente Que a gente possa se tornar Pessoas melhores E Eu não ia falar meninas Mas como meu nome é Nelson Nome de fofoqueiro Eu já falei pra vocês Eu vou contar Eu tenho um canal Do Youtube e do Facebook Com mais de 700 mil seguidores A gente tem vídeo na internet Com mais de 10 milhões de acessos Então meninas Dá tchauzinho pra mim aqui Porque Estamos ao vivo no Facebook Pode bater palmas aí pessoal Faço um convite pra vocês Um por um de vocês Cumprimentando as nossas homenageadas Bora cumprimentar as meninas aí pessoal Ah que lindo As heroínas dessa pandemia pessoal Pessoal de frente Da área da saúde Olha que coisa linda As duas profissionais Estão saindo dessa unidade Indo pra uma outra unidade Olha o legado que elas deixaram Olha que coisa linda Todo mundo de máscara Vacinados Mas continuam de máscara Respeitando O isolamento social Cuidando de frente Olha que lindo E as meninas Estão ganhando os presentinhos Aqui Olha que legal Olha que lindo Despedida Não Não é despedida É boa sorte É isso que a gente está desejando pra elas Boa sorte É isso que a gente está desejando pra elas Boa sorte Se mudou para lá Por cima das casas Caos Prodando em qualquer quintal Feito sal Que eles cortem Conhecendo é a do mundo real Toda rica Vila Palestina Lindo Lindo, né pessoal É a galerinha aqui Pessoal Todo mundo aqui Mostrando pra vocês aqui Partilha nesse momento Lindo Os destinos Tá E eu O melhor lugar do mundo é sempre dentro de um abraço. Olha que coisa linda. O pessoal desejando boa sorte para as meninas. Olha que lindo. Isso é maravilhoso, pessoal. Esses momentos são especiais, importantes. Amigo é muito mais do que alguém para conversar, alguém para abraçar. Amigo é uma bênção. Lindo, né, pessoal? Deixa eu só soltar o Focus aqui. Valeu. Vamos fechar com chave de ouro, né, pessoal? Amigo, eu nunca vou ter destino em você. Tudo bem? É muita coisa. Melhor vovido. Viver o Flamengo. Tinta-feira e fecha de ouro, né. Não quero fazer. Quinto, né? Como uma perla que eu me alinei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre é um provador Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Parabéns meninas, sucesso, sorte, felicidades Que vocês levem a alegria e o amor pra onde vocês realmente forem Muito obrigado por vocês todos me darem um privilégio participar desse momento mais que especial Pode bater palmas que as nossas homenageiras merecem Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar E é isso galera Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado por compartilharem com a gente esse momento Um momento de confraternização Se você não se vacinou Se você não se vacinou Tome a sua vacina Se cuide, se previna Tudo isso ainda não acabou Mas vai passar Se Deus quiser Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus A honra e o privilégio Ter vocês fazendo parte do nosso trabalho Essa galera arriscando a própria vida Pra pessoas que elas nem conhecem Esses são os verdadeiros heróis da área da saúde Esses são os verdadeiros heróis do nosso país Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus E até a próxima vez Valeu